Deixo as escadas da minha casa Alguma coisa acabou para nós neste lugar Nos espaços mínimos que nos pararam Orgulho-me da tua nobreza Conto os teus passos de criança sobre a terra Não sei que manhã virá em auxílio De um amor tão puro Que não precisa sequer de razões Ponho a mão na boca para suster um grito Num duelo com certas noites Um coração sai sempre perdedor Tua voz usia pelo porto Quase ao ponto de perder-se Não avances tão depressa Minha noite 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 Minha noite